Pega o jatinho do Hulk, rapaz! Pega o jatinho do Hulk, rapaz! Ah, pega o jatinho do Hulk! Respeita! Quem tem você, rapaz? Quem roubou, rapaz? Quem é o refeito é dinheiro! Ah, ladrão! Sai você! Sai você! Que democracia é essa você? É, democracia do roubo, né? Sai você! É isso que eles querem, cara! Nós temos direito de tabu de tudo! Não tem, não! Tem vovó, não! Vagamos o vovó dentro da prisão! Vagamos o nosso dinheiro! Vagamos o nosso dinheiro! Vagamos o nosso dinheiro! Vai embora, meu! Vem conferência para sair! Não, não, mas você tem preço novo! Isso é a democracia dele, hein? É, qual é a sua democracia então, rapaz? Qual é a sua? Qual é a sua democracia, rapaz? Por isso você não foi reeleito, rapaz! Não, não! Não, não! Se a Queiroz está aqui dentro, aqui só tem trabalhadores! Não, não é essa estratégia, cara! Queiroz é um trabalhador, né, meu? É! Tem Queiroz também no PT, né? Pô! Ele é ladrão! Ele é ladrão! Ele é ladrão! A senhora está na jogada! Ele é ladrão! Pô! Ele é ladrão! Ele é ladrão! Ele é gente boa, mas é ladrão! E o Lula? E o Lula? O Lula mudou a justiça, né? Não conseguiu sem ele. Para! 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 Está no arzum! Nós estamos rebater na urna, cara! Nós estamos rebater na urna! Ah, isso! Ó a fralde! Ó a fralde! Ó a fralde! Ah! A fralde! É a minha camisa vermelha! É, gente boa! É! Aqui só não põe so...